Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo Duvalli. Vamos agora a capital federal conversar com ele, Gustavo Duvalli, nosso comentarista de política e economia. Olá amigos, como o resultado da super quarta, ou seja, reunião do Copom americano e reunião do Copom brasileiro, tivemos aí uma surpresa, na minha opinião, que foi a decisão dos Estados Unidos de descer a taxa de juros lá em meio ponto percentual. O mercado todo acreditava que seria 0,25. E mais, o comunicado do presidente Powell foi no sentido de que teremos mais cortes até o final do ano. Isso dá uma ideia de que os Estados Unidos podem estar efetivamente perto de uma recessão e o Federal Reserve viu perspectiva de baixando juros, aumentar consumo naquele país. É isso que fez o mercado de ações aqui no Brasil despencare, porque crescimento nos Estados Unidos é mais dinheiro daqui que pode ir para lá. Em contrapartida, nós tivemos aqui o resultado do nosso Copom, que veio em linha de que todo mundo esperava. Ou seja, uma subida de 0,25, levando a taxa de juros para 10,75, com um comunicado que eu achei, vamos dizer assim, que eu achei de uma forma incisiva. O comunicado deixou em aberta a possibilidade de acelerar o ritmo de crescimento da taxa de juros, caso necessário, e também o orçamento total dessa taxa de juros. Qual é o orçamento total? É os 11,25 que se está esperando para o ano que vem. Então, o Banco Central foi realmente duro na resposta. Se eu puder resumir para vocês, a decisão veio no sentido de que houve uma revisão no hiato do produto para positivo devido ao mercado de trabalho apertado. O hiato é a capacidade de produção de uma economia menos a capacidade de consumo. Quanto maior esse buraco, vamos chamar assim, maior a possibilidade dos preços descerem. E quanto maior esse hiato, evidentemente, os preços podem subir. Mencionaram que o IPCA do primeiro trimestre de 2026, que é o horizonte relevante, está em 3,5%, 0,5% acima da meta. Como a gente sabe, decisões do Copom levam de 10 meses a 1 ano para ter efeito. Dado ao compromisso do Banco Central de Convergência para a Inflação, a meta fez com que os juros subissem. Ou seja, deixou em aberta a possibilidade de acelerar o ritmo, caso necessário, e também o total dos juros previstos, condicionando a convergência da expectativa de inflação para a meta como fator determinante de manutenção do juro ou de subida do juro no futuro. Grande abraço a todos e até mais.